No Sertão do Brasil, uma história de amor que é um verdadeiro conto de fadas. Eu nem acredito que hoje eu vou ficar noiva do amor de minha vida, eu já subi. Nós dois ninguém separa não. Meu príncipe tá aqui, ó. Eu já achei. Eu não aceito casar mais, viu? É claro que eu aceito, meu amor. Uma história de paixão no coração do Sertão. Dia 11 estreia a nova novela das seis de Duca Rachid e Thelma Guedes. Conto de fada retado nosso cordeiro encantado.